Olha só, tá valendo em todas as rodovias do estado as novas regras, né, já estão valendo hoje pra cobrança de pedágio para os caminhoneiros. Os eixos suspensos de caminhões vazios não são mais cobrados. Repórter Rubens Nakato tá na rodovia Raposo Tavares e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Nakato! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Pois é, a gente tá aqui na rodovia Raposo Tavares trazendo essa informação que a partir de hoje, né, a cobrança de pedágio por eixo erguido não é mais feita, foi suspensa no estado de São Paulo pra atender aí a reivindicação dos caminhoneiros durante a greve. Era uma, né, dos protestos deles aí aqui em todo o Brasil, na verdade, que foi atendido primeiramente aqui no estado de São Paulo. A medida foi publicada oficialmente no Diário Oficial do Estado, passou a valer na meia-noite de hoje, então, portanto, os caminhoneiros não pagam mais aí essa tarifa do pedágio por eixo erguido aqui no estado de São Paulo. Agora, olha só, as concessionárias aí, né, que administram rodovias pedagiadas aqui no estado, estimam cerca aí, né, a redução na receita na casa dos 600 milhões de reais anuais. E estudam junto à Artesp medidas para reequilibrar essas contas, viu? Agora, olha só, a gente tá aqui no trecho da rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente, onde era aí a maior concentração desse protesto no oeste e também no noroeste paulista. O visual hoje, Gilberto tá mostrando, é bem diferente do que foi, né, durante esses 10 dias aí de protesto. As marginais aqui da rodovia, como a gente pode ver, estão vazias, tudo voltou ao normal aqui nas redondezas, não há mais caminhões parados, só no posto de combustíveis lá pra baixo, que é um ponto de apoio de muitos caminhoneiros. Ainda há uns caminhões lá, mas como eu disse, é um ponto de apoio, viu? Agora, rapidamente, a gente buscou informações também da questão do reabastecimento aqui na cidade, né, nossa produção entrou em contato com postos de combustíveis e ainda em vários postos não chegou nem gasolina, nem etanol. O gás de cozinha ainda está faltando também na cidade e a gente tá aqui em frente ao SEASA também, a gente viu uma maior movimentação ali de caminhões, né, pelo fim da greve, que o pessoal se dissipou aqui ontem, depois do meio-dia, há uma maior movimentação de caminhões por lá no SEASA, mas ainda assim, não foi estabelecido também a questão dos alimentos aí, porque a gente sabe também que no campo foi perdido muita coisa durante esses 10 dias de paralisação. Situação se normalizando aos poucos, né, Casa Grande? Exatamente, de pouco em pouco a gente vai voltando com a vida normal aqui em toda a região. Obrigado pelas informações.